Você está dançando e balançando ao som do DJ Isaac Almeida A dura concorrência, Gabiá de Santa Cruz, tá em outro patamar, tá difícil para o astro do momento É bola lente, é bola lente, é bola lente Passa como da primeira vez Taca, 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 taca Raba em mim, é bola lente, é bola lente Passa como da primeira vez Taca, 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 raba em mim Taca, taca, vaca em mim É bola, lente, é bola, lente, é bola, lente Passa como da primeira vez Tô doido, doidinho pra ver o seu piscinho Doido, doido pra conhecer a sua habilidade Me disseram que você, você tem mais jeito Na hora de sentar, tu já sabe a maldade Então vem meu amor, fica de cá, de cá No beco da favela, vai ter sacanagem Tu olha pra minha cara, eu puxo teu cabelo Aí tu acelera e vem no ninho rato Vem, vem devagarinho no parafuso Depois senta mais um pouquinho Só pra me deixar confuso Vem, vem devagarinho no parafuso Depois senta mais um pouquinho Só pra me deixar confuso Atura a concorrência Gabriel de Santa Cruz Tá em outro patamar Tá difícil para o astro do momento Tô doido, doidinho pra ver o seu piscinho Tô doido pra conhecer a sua habilidade Me disseram que você, você tem mais jeito Na hora de sentar, tu já sabe a maldade Então vem meu amor, fica de cá, de cá No beco da favela, vai ter sacanagem Tu olha pra minha cara, eu puxo teu cabelo Aí tu acelera e vem no ninho rato Vem, vem devagarinho Atura a concorrência Gabriel de Santa Cruz Tá em outro patamar Tá difícil para o astro do momento Vem, 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 vem O pai dos pais A micrófono A micrófono Eu quero mais 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 Eu quero mais